Oi, meu nome é Aline do EstrelaBet e você acaba de ganhar 5 reais para apostar no maior site de apostas esportivas do Brasil. Para você ganhar o seu dinheiro é muito simples. É só você clicar no link da descrição desse vídeo e se registrar que em até 72 horas úteis o seu dinheiro vai estar na sua banca. Autoriza o árbitro. Preferência no cruzamento. Fechado! Gondogan esperando ali na segunda trave. Uma assistência perfeita. Está aí o Gondogan no detalhe para você. A chegada agora no campo de ataque, o disparo para o gol. A bola subiu demais. Na frente, o lance é bom, pintou por cima. Acessa a bola e vai para fora. Olha aí, o Elbeck vai para o chão. A torcida pede a falta. É marcada a falta. Deve ter cartão. Cadê o cartão que eu coloquei? Vermelho! Tem expulsão com 9 minutos de jogo. A abertura. A chance. Barrei! Aí a bola batida para cima. E isso que vai chegando agora. No drible, linha de fundo, cruzamento. Desvio, saiu. E o City chegando. Fornei! Gol! Gol! O Dumont, Cicercite! Vai com tudo no início da segunda etapa também. É a novidade. Olha aí a chance. Vai para cima. Trouxar. Carregou. Cortou. Pé direito. Para bater. De novo. Gol! Aço! Gol! Aço! Gol! Na entrega. E principalmente na frieza. Olha o trozar. Uma, duas, três. Três chances para bater. Alana fez o passe. Trouxar. A abertura. Pela direita. O cruzamento. O Ederson. Levantou. Passou pelo Zequiri. Olha o zagueiro. Batero, Zequiri! Valorizar a zaga do City, né? Vamos ver. De novo pelo alto! Gol! Toma e empaca o jogo! Gol! A emoção de ver o torcedor no estádio. Pé esquerdo. Pegou! Firme, Sanchez! Que jogo, hein? Tudo igual, 2 a 2. Lallana, na entrada da área. Pintou! Para fazer! Vai, gol! É a emoção pura! Pura! Vai pra cima o Brighton e vira o jogo diante do City! Comoção no estádio! Pintou! No cruzamento! Passou! Espalha! Atira da Lissantes! Voltou! Garcia! Perdeu o gol de empate! Oi, meu nome é Aline do Estrela Bet e você acaba de ganhar 5 reais para apostar no maior site de apostas esportivas do Brasil. Para você ganhar o seu dinheiro é muito simples. É só você clicar no link da descrição desse vídeo e se registrar que em até 72 horas úteis o seu dinheiro vai estar na sua banca.